Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Uma carga de cigarros foi roubada na manhã da terça-feira, 6 de fevereiro, na ERS 350 em Arambaré. Conforme informações, dois homens armados e usando toucas ninjas abordaram o motorista de um furgão que estava transportando uma carga de cigarros e isqueiros. Após abordarem o veículo, os criminosos amarraram as mãos da vítima e o mantiveram refém, enquanto carregavam a carga para outro veículo. Os criminosos fugiram em um carro Ford Fiesta de cor preta. O valor roubado pelos indivíduos não foi divulgado. A vítima não ficou ferida durante a ação. A ocorrência foi registrada na delegacia de polícia de Camacuã, que seguirá investigando o caso. Música Música Música